Três homens foram presos e um deles baleado, suspeito de tráfico de drogas em frente a uma creche em Itu. Edilson Júnior, ao vivo você tem os detalhes. 11 horas e 54 minutos, bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia a você de casa que acompanha o primeiro impacto regional. É isso mesmo, esta ocorrência foi no fim de semana na vila São Paulo, em Itu. Policiais civis e a guarda civil municipal receberam denúncias de que um grupo criminoso estaria traficando drogas em frente a uma creche na vila São Paulo. Então, essas duas pessoas foram abordadas em frente a esta creche após a averiguação dos policiais. Com elas foram encontradas porções de drogas. Essas duas pessoas foram presas. Também dentro da creche, policiais civis e também a guarda civil municipal entraram no interior deste prédio, desta creche, que estava desativada no horário, já era noite. Lá, duas pessoas foram encontradas também guardando drogas dentro da creche para servir ali de repositores desta dupla, que estava na parte de fora. Os policiais e a guarda civil municipal flagraram eles. Houve troca de tiros. Esses dois criminosos estavam tentando fugir do local no momento da abordagem. Eles já estavam no telhado, inclusive. Houve essa troca de tiros. Uma pessoa foi atingida, um dos criminosos foi atingido, ele caiu deste telhado, foi socorrido pelas próprias equipes da guarda civil municipal e da polícia civil, foi encaminhada a um hospital de Itu, sob escolta dos policiais e também da guarda civil municipal. Então, ele também foi preso. Uma pessoa acabou escapando, acabou fugindo. Então, foram três pessoas no total presas. Essas pessoas foram encaminhadas à delegacia de Itu. Com elas foram apreendidas, no total, 48 porções de cocaína, 11 de maconha e 125 reais em dinheiro. Os criminosos, eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também, numa casa ao lado, onde esses criminosos que estavam fugindo, eles tentaram ir, nesta casa ao lado, que está desabitada, que está abandonada, também foram encontradas porções de drogas, viu, Barazal? Muito bem. Ok, Edilson Júnior, obrigado pelas suas informações ao vivo com a gente. Obrigado. Obrigado.